Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou angolano, eu vivo em Angola. Esse canal aqui é um canal onde eu reajo e comento tudo o que tem a ver sobre o Brasil. Simplesmente é um diário de eu aprendendo mais sobre a cultura brasileira. Caso você não for brasileiro e você está aqui, não se preocupe, seja bem-vindo e também venha aprender conosco aqui. Ao longo de alguns rietes, principalmente talvez nesse rietes aqui, eu vou falar algumas abrobinhas, mas quero que vocês saibam que não é de propósito. Então sintam-se à vontade para me fazer correção nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e me ajude a concretizar o meu sonho que é fazer esse canal crescer. Não esquece de deixar o like para você não esquecer, caso você goste desse tipo de conteúdo. E também comenta aqui se você recebeu presente de Natal, pode comentar também o nome da tua cidade ou do teu estado. Esse canal aqui é o único do YouTube, que é sem mais que 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 321 e lei. Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo! Eu sou a Rucinha, que estudo português e eu me sinto privilegiada porque nesse ano eu finalmente vou ver o Natal aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, na cidade famosa, no Brasil, pelo seu clima natalíssimo. Sim, dizem que o o o o clima natalício do Rio Grande do Sul é um dos melhores, para esse ser eu estou com inveja da Olga, eu gostaria também de estar aí. Eu sei que, com a gente, estou aqui nesse grupo de atraso, viu eu gostaria que você gostaria que eu gostaria que das pessoas com o clima natalíssimo. É, não é de neve, é de plastra. Eu já publiquei no canal um vídeo, da primeira impressão do gramado e da primeira impressão dos preços no gramado, né amigo? Agora vamos desfrutar o clima natalino da cidade, porque tem muitas atrações, muitos eventos e muitas coisas! Eu estou muito animada. Acho que esse Natal será da hora, vamos! Eu nunca vi tantas atrações natalinas e ano novinas quanto acontece aqui no gramado. Gente, juro, eu não sei quantos dias precisa ficar aqui na cidade para poder participar todos. Assim, pra ser sincero, eu achei que o Natal já tava meio que morto, né? Porque, assim, a história já não tão mais a comemorar o Natal como comemoravam antigamente. Mas agora tu vai ver que aí o Natal tá bem vivo mesmo. Muito vivo. Um mês inteiro, talvez. E agora eu vou aproveitar mais um passeio no ônibus natalino. Esse, talvez esse. Caraca, eu tô animada. Vamos brigar com o preços para conseguir melhor lugar. Tem até ônibus natalino. Ah, não. 602. Bingo, bora. Pass ilumination tour. Ah, já fiz. Só pra quem acredita. Se não acreditar, não vai funcionar. Eu acredito. Bora. Então, vamos lá. Ilumination show. Uuuuh. Aleee. Hehehe. 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 Felizmente, vocês vão virar lindos cloquinhos de neve congelados e gravados. Ah, 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 ah. Já a mãe é animação do ônibus. Ah, ah, ah. Tô me dando. Minha vibe, mãe. Eu espero que ela mesmo goste muito desse trabalho. Tipo, a jovem que tá falando no microfone. Porque, meu Deus, imagina no dia de natal, você ter que trabalhar. Deve ser horrível. Hehehe. Mas, tipo, quando você gosta muito do teu trabalho, vale a pena. Roupa grátis. Não, é realmente. Você tá cantando limpa, como jornal. Hehehe. 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 Nússia amor. Cada chance. Ele canta. Pó. 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 Gente, ele canta em tal na tal. Hahahaha. Nossa canção favoritíssima. Nãão. Jovem o chão raro com essa música. Jovem o chão raro com essa música. Jovem o chão raro com essa música. Ainda não acredito que vocês criaram suas próprias letras para essa canção brasileira. Como sempre. Como sempre. Todo mundo canta aqui. Um lugar de coragem. Uau! Chuma! Mais show. E olha o clima. É uma neblina louca. Mas por que ela está brincando com a lanterna? Não há necessidade. Amando. É muito legal. Na verdade. É energia. Pó. 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 Impressionante. Os atores. Maravilhosos. Vamos aê. Também é só começar a falar nos outros para acreditar. Assim. Também têm que dar presente. Quem acha que vai acreditar? Me dá presente. E aí. Depois a gente negocia. Tá ligado? Feliz Natal Então pessoal, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu gostei bastante. A chuva no início foi chata para Cacilda, mas depois começou aquela neblina que deu até parecido para a neve, até parece neve. É a massinha que o Papai Noel joga para dar um tchan na nossa apresentação. Mais um pouquinho ela vai roubar o canal. Olha a energia. Imagina gente, mas olha, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com quem for vir para Gramado, conheçam alguém que vai vir aqui em Gramado. É, é. No Brasil, não é na Rússia. Venha, venha mostrar o Illumination Show. É. Eu nem preciso adicionar mais nada. Foi legal, foram maravilhosos. Obrigada, Olga. Obrigada. Como você sabe? Eu fiz aula de russo. Jesus, esse Bastur, ele foi um aleatório demais na aula de russo. Espacivo então galera. Espacivo. Gente, o show foi massa. E com essa musiquinha de Natal, com todas as canções, tinha alguns momentos quando... Quando você vai programado, esse passeio de ônibus, ele é o único, exclusivo, quem faz esse broker turismo. Aqui, aqui mesmo, isso. Tudo foi organizado perfeitamente, posso recomendar com certeza. É. 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 Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. No dia seguinte. Se vocês não entendem como se orientar nas tantas atrações e coisas natalinas, ano novinas, aqui em Gramado, Canela. Não se preocupe. Eu também não entendo nada. Parece a Disney, né? É. Ou... Ou... Eu sou mesmo que sou pobre, mas conheço a Disney e tô a delirar. Porque parece mesmo muito, sério. Yeah. Não, tipo... Não, é muito lindo. Tantas atrações e coisas natalinas, ano novinas, aqui em Gramado, Canela. Não se preocupe. Eu também não entendo nada. Cada hora, alguma coisa aqui acontece. Na cada canto. Às vezes tem agenda, às vezes não tem. Diferentes agências fazem tudo. Falam que uma quebra a cabeça pura para os brasileiros. Agora imagina pra mim. Mas agora vai ter uma atração. Ok? Eu entendi como funciona. E vou levar a chance agora mesmo. Toda esse montal de gente já está esperando o quê? Parada, Natalina. O que vai ser nessa parada? Não sei. Não sei. Eu quero me informar. Porque a organização das representações artísticas no Gramado são muito famosos. São falando que de boa qualidade. Vamos ver. Eu quero. Olha esses árvores. Hum... Jesus, quanto gente. Como eu ver a parada. Caramba da minha vida. Um monte de galera. Isso é um bom sinal. Então deve ser lindo. Até a TV está. Não. Tem muita gente. Eita. Opa. Cozinheiros tem. Cozinheiros tem. Tem tudo. Que lindo. Epa. Eita. Eita. São séria. Para a TV. E para vocês. E para vocês também. Olha esses. As rena. Olha quem é! Papai Noel! Papai Natal. Cadê meu presente? Isso é um barbudo. Vou tocar, vamos ver. As bailarinas estão, nota 10. Calma, ele lembra mesmo muito a série o Natal. Vão me dar um copyright bonito. Uau. Calma, eles sabem mesmo tirar dinheiro de turista. Porque assim, não é só uma coisa imbecil, é mesmo uma produção grande. A noite vai ter outro show. Também público de graça para todo mundo. Como imitação de neve. Isso? Que eu quero ver. Como que é imitação de neve? Eu também quero ver. Eu sou neve de verdade. E fake, como que será? Interessante, né? Será talvez de papel, né? Neve fake. Ou floquinhos. As ranas do babá e noel. Caramba, muitos. Pai Natal. Eu realmente já perdi o pique do Natal mesmo. Já não tenho mais aquele pique. Não, tipo... Aí as coisas são muito lindas. Outra época não é natalina. É difícil imaginar porque parece que a cidade foi feita para comemorar o melhor Natal da vida. Sim. Vamos lá. Olha o Pai Natal! Olha o Pai Natal! Eita! O Pai Natal é igual a uma estrela. Olha, existem segurança. E a segurança leva ele para um lugar específico. Porque os fãs verdadeiros, eles praticamente estão prontos para atacar o seu ídolo. E o ídolo começa a ser um ídolo verdadeiro. É. Correu, nem deu autógrafo. Cara, eu vou desligar que eu estou com vontade de chorar, bicho. Tá cansado. né tem muita atenção tá cansado de noite ele aparece prometeram que vai ter show maravilhoso de noite e claro que vou ler o Erosas 12 segundos então chegou a noite na nossa cidade natalina um pouco esfriou acho que agora é por 18 graus por aí mas no caso de falar que atração em todos os céus na todas as esquinas aqui ópera de graça do nada Eita E aí é uma coisa está acontecendo essa verdadeira cidade de Natal a vibe tá ó cultura tá música tá bombando ah mas é isso aquela famosa rua coberta ela é coberta literalmente só que as luzes não funcionam ainda pode ser isso vai acender depois de noite não sei vamos dar uma olhadinha tá o que vocês estão interessados massas sopas risotos e é é e não nota as coisas ficam mais cara aí É o capitalismo Boa noite Não, não, não Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que a maioria das pessoas não o sabem, não é? Olá, meus queridos Guardiões do Natal. É um prazer estar em sua companhia. Oh, tem Mosquitos mais Guardiões do Natal. Como é que vão aproveitar se estão todos com o celular a gravar? Pai Natal! Pai Natal! Aparece! Pai Natal! Ai meu Deus! Pai Noel! Pai Natal! Pai Natal! Pai Natal! Me olha aqui! Eu estou aqui! Vamos ver! Oh, essa aqui é a neve! Oh! Oh! Parabéns, visitantes! Que trabalho perfeito! Muito bem! Olha o que ela está chorando de ver neve fake! Algum brasileiro me explica o que é isso aí? Se essa neve é feita de quê? Ah, gente! Ah! 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 Oh, 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 oh Jingle bell, jingle bell, jingle bell Love, have a hand, hand Oh, 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 oh Jingle bell, jingle bell, jingle bell Ela ama ela A performance foi tipo para as crianças, mas não muito para as crianças, na verdade Falaram muito sobre as memórias do Natal, sobre as suas pós, sobre a família Ah, eu fiquei sensível, eu sei, isso foi tudo tão lindo Eu lembrei meu Natal, ano novo na Rússia com neve E quando começou a cair neve, eu comecei a chorar Não sei porquê As memórias de afetivas da infância, eles são sempre assim, eu espero que eu não assustem lá ninguém No meio da Mubuka, uma Rússia está, uuuuh, viu neve, começou a chorar É, é que foi tudo junto, gente, e mações, e foi lindo, e o neve, e coisa muito linda, que eu sinto falta, às vezes, é verdade Mas a árvore é coberta, agora ela é linda como deve ser, olha isso Uuuuuh Como fizeram isso? Quanta gente, foi tão difícil passar toda essa Mubuka Olha o Homem-Aranha Mano Mano E alguns primeiros dias também De fato é, olha eu teçalo agora, eu gostaria que alguém vai me dar essa dica antes de eu volver aqui Funciona assim, tem um monte de coisa de graça na cidade, lindinha bonitinha e decorativa Mas também tem toneladas dos passeios, que são, tem que pagar Aí você que sabe, pode pisar de graça Bom, no lugar é assim, como que chama isso, por exemplo Vila Santa Claus Parece um lugar bacana, eu adoro entrar, é, aqui agora não precisa Vila do Pai Natal É, 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 é Ouro não tem cheiro Por que galera, aqui no Rio Grande do Sul, ama tantas coisas de couro Tem, de verdade, muita, muita E facas E facas Isso que gaúcho gosta, né Pra fazer a buchada de moito Peraí Se vocês gostam de tirar fotos, vocês tem que ir pra esse lugar, porque olha Tudo é uma foto, a zona infinita, inteira Vocês andam, vocês vão pra aqui, pra lá, pra cá De outro lado também tem, bora ver É que até, esse espaço, vocês não acham? É pra ir fazer, tirar fotos Esse lugar foi feito pra isso Ela é muito famosa É, lembra aquela russa que a gente assiste os vídeos? Gente, ela é muito famosa É, ela assiste tudo em torre, cara, acho que você é um mal barato Calma, deve ser muito constrangidor, tipo, você Tá sim Ah, ao lado da pessoa, a pessoa fala Olha, essa aqui é aquela aí que eu não assisti mais daquela vez Não sei o que Assim, eu acho que eu acho que o traje dó já Duas pessoas já me pararam, do tipo Ah, eu assisto teus vídeos não sei o que, pá e eu só tava tipo tá, tá bom, fala mais hã, hã e a pessoa tava a falar muito, muito, porque assim a pessoa tava a me achar o pica das galáxias mas eu tava tipo hã o que que esse gajo tá a pensar que eu sou? porque assim, em algum momento eu queria falar olha, acho que você tá me confundindo com alguém e é isso fantástico gajo articulado com certeza vocês já perceberam que a clima natalina no Brasil sempre acompanhada com os presentes e agora aqui em Gramado, meus olhos são só, correm de um canto pro outro, quanta coisa tem de presente isso é muito bonitinho isso um chocolateinho no estilo natalina é um presente maravilhoso, né, gente? olha a fofura papaizinho noel de chocolate tranquilo, tranquilo, tranquilo fica aí, paga olha que chique meu Deus, que você é fofo boneca de neve e pensei, ô, essa boneca de neve é estranha não, é boneca de neve os pinguins são estranhos alô, alô ai, claro que panetone panetone eu cheguei de comer panetone nesse natal quanta gostosura existe pro natal no Brasil na Rússia a gente não tem tradição de dar presente no natal só no ano novo e eu acho que é legal mas eu gostaria pra natal também peraí, peraí, peraí gente, eu entendi toda essa clima natalina toda essa vibe um monte de presente e tudo isso me deu uma vontade imensa pra mandar presentes pra vocês também ah, manda aí ah, manda aí inside 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 mas obviamente infelizmente não consigo mandar presentes pra cada um então eu compro um combo de chocolate agora aqui mesmo e vou surtear no meu instagram hoje gente é 25 vai agora mesmo para o meu instagram vai ver o último postagem para ver as regras para participar pessoal não como é? 2 mil anos depois olha isso toda essa barra de chocolate linda e gostosa com vários sabores dentro vou chegar de Correios já já para algum de vocês me ajuda a mandar presentes pra você vai para o instagram agora mesmo participa boa sorte aproveita as regras são super fáceis cada um pode participar não fica tímido não perde o chocolate do Grumado o pode ser eu vou deixar pra mim brincadeira Boa sorte no sorteio, bora Transportamos para a cidade vizinha Canela, que também parece muito charmosa Um pouco menor do que Gramado, mas é a mesma coisa Não entendi por que eles são cidades diferentes Porque são 10 minutos entre uma cidade e outra Sabe por quê? Porque aqui tem um show lindíssimo Fala mais em que é lindíssimo, vamos ver se é lindíssimo Tem polícia aí tudo Calma aí Cadê o Pai Natal? Cadê o Pai Natal? Desce, desce, mas não cai Não cai, por favor Ah, o Pai Natal é jovem Se eles colocaram umas barbas Apoio é que isso aqui é o importante Tá, agora o Papai Noel está tirando foto com todo mundo E eu preciso usar o momento para pedir ele para mandar para vocês Feliz Natal, né? O final, gente Eu só por isso aqui Eita, mas só todo mundo está gritando Papai Noel Manda um Feliz Natal aí Feliz Natal Feliz Natal Pai Natal Obrigado Feliz Natal Ah, muito obrigado Ah, tá bom Tchau Tchau Numa mesa Numa mesa com panetone E mais Muita fartura na vossa mesa E Perdão Caso você não for inscrito, se inscreva Ah, comenta que você já recebeu algum presente do Natal E se você chegou até aqui Comenta Salve Cleiton Tá ligado Ah, então o vídeo foi esse Nos vemos no próximo vídeo Ah Feliz ano novo Para vocês que chegaram até aqui E que Deus vos abençoe Que o vosso ano seja um ano repleto de muitas emoções E que vocês consigam realizar Todos Mas todos os vossos sonhos Então Beijinhos E um abraço para todos aí